E aí Tá vindo um e-tron pra passar a gente Já aprendi aí Vai sair mano Ih, vai bater Ai, bateu Nossa, velho Ai, nem parou mano Pra ajudar a tiazinha Pô, a tiazinha capotou ali mano Salve, salve trolls Eu vou falar baixo mano Porque são 5 horas da manhã E o negócio é o seguinte Hoje é a segundona né mano Madrugada de segunda De domingo pra segunda Se tiver ruim pra ouvir aí, cês me falam mano Mas não dá pra falar mais alto que isso aí Porque cês tão ligado né Da B.O mano Ixi mano, já começou o telefone Tô malmota pra dar uma relaxada aqui ó De café da manhã Tá cedão ainda E aí Os caras já tão ligando pra buscar bosta E tá enchendo hein mano Ó Tá enchendo o nosso bostômetro O meu negócio O meu negócio aqui Tá suave Bom, eu comprei um carro novo mano Olha o leite O leite vazando aqui ó Bom, vou levar esse leite comigo E a gente vai lá comprar Vou fazer compras Que susto Cadê meu carro tá aqui mano Olha Que susto Tive que ter levado Se liga nesse rusco mano Red 260 Ó Saiu do forno agora Vou deixar esse leite aqui Olha o carpete do carro mano Bom, o link vai estar como vai estar aí na descrição do vídeo né mano Tá sem caixa de abelha ó Mano, esse ficou punk rock mano Isso é louco Pelo jeito eu vou ter que pegar a caixinha de... É, esqueci desse detalhe né mano Eu comprei o carro e esqueci a chave velho Deixei a chave com o ex-dono mano Mas vamo que vamo né mano Rapaziada, eu não tô usando nem a câmera do volante Porque vocês tão vendo que a câmera não tá aqui ó Não, eu não preciso levar a caixinha inteira A caixinha de ferramenta toda né mano Então Vou levar só o que interessa aqui ó Que é a chave do carro Se não tiver dano pra ouvir aí Cada um com seus problemas, beleza? Tô mostrando o mod Tô disponibilizando o mod mano Vocês vão reclamar velho Não tá dando pra ouvir Finge que é aquele canal gringo lá Que só... Que só faz a apresentação do... Do... Do jogo... Sem voz, beleza? Vamo que vamo... Deixa eu apagar as luzes aqui Porque o FPS tá... Mano... Tá caindo Ó... A diferença mano... Cê é louco Vamo... Beleza? Bom... Não tem mais nada Não tem mais nada pra fazer Não deixei nada aqui ó Pendente Não... Tá tudo tranquilo Bora lá no Teimão né Fazer compras mano Porque a casa aí tá mano Tem nada pra comer velho Tem nada pra comer velho Acho que a sede dá pra... Ah... Dá pra chegar lá Vou pegar a chave do carro aqui ó Só tem um problema hein mano Ó... Será que essa gasolina chega velho? Pesar pra chegar né mano Ó... Bonitinho hein mano Bonitinho Que custo sensacional Ó as rodinhas Pô clássico né mano Vamo lá por acalma aqui Pra tirar a bagagem dele não Vamo muito na flora calme Vamo até uma cortada no vídeo mano Vamo muito né Vou muito na flora calme Vamo até uma cortada no vídeo mano Vamo que vamo lá pro Termal mano Os carros não tem seta, eu tenho freio de mão, mano É um carro de desfile, né, rapaziada Não tem jeito, ó É pra desfilar mesmo, mano Mano, tamo quase chegando aqui no teu irmão E o carro acabou a gasolina, velho Vai vendo Vou na banguela aqui, né, mano Não tem jeito Vou ter que pegar um carro pra guinchar ele, mano Puto, fala de parar aqui é o busão, né, mano Mas não tem o que fazer Oh, meu saco, viu, mano Pô, eu posso, mano Deixa eu ver Não Vou lá pegar o carro do flerta ali, mano O carro do flerta tá no posto mesmo Bom, mano, sempre Sempre pra precaução, velho Sempre bom deixar um carro aí, ó No... Ó o botinho, né Que a botinha não ia adiantar muito nesse caso aqui Mas deixar um carro aí no flertar, né, mano Já estou ligado Vamos parar já daquele jeito, naquele modelo Ai, aperta o ré Peraí, como força ré Esse carro aqui Deixa o mais coladinho possível, né Jogo dentro Ligou o carro, mano Tem que colocar no parque, né Não tem jeito O parque aí, pra quem não sabe, mano Ele trava as rodas, tá ligado Como todo carro automático, né, mano Vou pegar aqui, ó Cadê você? Ah, aqui, ó Prendi a corda do guincho, mano Ih, será que vai dar bom isso aí, mano O busão não tá vindo, né Bom, enquanto o nosso carro não ficar pronto Não puxou o freio de mão, não, né Enquanto o nosso carro não ficar pronto O freio táreo desse carro com a gente, né, mano Pelo jeito eu vou ficar muito tempo o carro do flerta Ok Pô, mas sem acelerar, só na baguelinha Hum, mano, ele quer passar a gente, né Puta, vai virar uma âncora, vai ver Ainda bem que esse carro é pesadão Hum, falei que ia virar uma âncora, né Ó Nossa Engatando uma ré aqui, ó Pra sair assim rascada Mano, eu vou levar esse carro aí de ré, velho Não, não vai ter como Vamos ter que fazer a volta Porque de ré ele não responde Aí, ó Mano, vai ter que ser na pura calma Ou melhor Vai ter que ser do jeito mais brusco aqui, ó Vamos ter no drift E volta Aí, ó Chegou Vamos jogar ele mais Mas, assa, esse cara vai ficar doido aí, ó Ai, já vou amassar meu carro inteiro, mano Tá um novo, velho Pronto Aqui tá bom O problema, né? Aqui o bagulho pra abastecer é desse lado, né, mano? Mas A gente vai dar uma empurradinha aqui, ó Ger, ger Pão, 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 pão Pronto, depois o mano empurrando Bom, carro abastecido Vou botar a mangueira aqui pro lugar dela, né? Conta a gasolina, né? Eu olhei A gasolina tá barata, mano O diesel aqui tá caro, velho Vou fazer a parada dos lags lá que o brother ensinou Porque o jogo tá com 90 FPS Tá dando lag, mano Vamos remover a corda do guincho aqui, ó Vamos ver se deu certo, né, mano? Vamos ver se o problema era a gasolina mesmo Que eu acho que era, né, mano? Cadê? Ponteirinho Ó lá Aqui tá cheio, mano Vou tirar o carro do flerta por enquanto aí Ó lá O que é isso? Não há o meu barco, não há o meu barco. E aí Bom dia, Senana. Bom dia, bom dia. Bom, vou levar uns leitinhos. Vou levar aqui uns Kiu Jiuzinhos. Uns suquinhos, né, para fazer uns Kiu Jiu. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 o Obrigado hein mano Dá um pulinho aqui ó Obrigado mano Fica bravo não mano Noni, ei muda kuin kiitos e hello rei Hello rei pra você também Bom, causa... Ah meu tio tá trabalhando agora mano com outras coisas por isso que ele não tem mais computador na área dele não Só vou estacionar o carro do flertar ali rapaziada Fertar e passar aí por acaso né Vamos entrar em modo de direção porque senão o carro não vai pegar né mano Ih bugou lá Não faz barulho Ah vou passar por trás da bomba aqui ó Esse carro pra dar ré é uma treta é uma treta não faz barulho que tem mais barulho não faz barulho não faz barulho não faz barulho não faz barulho nós sa никico eu que foundo o que está lidar com perej如果你 gasto sé analysis dela tem silicon образом não sei não isé ART tudo 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 se torna tudo se torna tudo se torna se torna você dow Bora pra casa, que era só pra mostrar o carro pra ela. Olha o banco, mano. Que louco. Pô, eu não tinha olhado esse carro direito ainda não, mano. As caras tinham cromada no último. Ó. Que louco. Que cochonha de bola. Bora pra casa, né, mano. Porque a gente deve trabalhar e eu tô devendo o banco. Não, não sai do seu carro. Vai lá. Opa, merda, hein, mano. Olha, já tá cedo, mano. Deixa eu passar lá no pretalho pra ver o... Vamos que vamos, né, mano. Tá vindo um, é, pelo papacarinho. Eu preferi. Passa aí, mano. Ih, vai bater. Ai, bateu. Nossa, tá, véi. Ih, ele parou, mano. Pra ajudar a tiazinha, véi. Pô, a tiazinha capotou ali, mano. Tá tudo bem, mano. Tá é louco. Tá bem louco nessa cidade, né. Senhora, eu gravei. Ah, é um, mano. Eu filmei tudo, viu. Se quiser que eu... Percei muito. Mano, mano, ele sumiu, tio. Mano, o cara sumiu, véi. Tá é louco. Depois que colocaram o fantasma nesse jogo, eu não duvido de mais nada, mano. Não tá vendo ninguém, né, mano. Nossa, mano. Ó o que tá vendo, viu. Não, não. Não, não. Vou entrar na casa. Ó, paguei pra galho, mano. Pode fazer compra. Só não tá melhor que a vãzinha, porque a vãzinha, né, mano. Tá com o upgrade aí, sensacional, né, velho. Tá achando que vai chover, vamos ligar o farol, né, mano. Olha que engraçado. Só chove na gente. Ah, não. Eles corrigiram o bolo. Vai passar direto, né, mano? É. Aí, a chuva parou, né, mano. Olha o que tá passando. Já segue, já tá de frente. Esse carro não tem cita, mano. Não tem cita, mano. Bateu, morreu. Puta, que uma mochosa. Ah, esqueci que não tem frente, não. Tem que bater. E aí, só aí, mano. O que eu tô fazendo? Olha aí. G2. Olha, a fome, a sede. Só dá pra desligar com a chave na mão também, mano. Então, vou desligar a chave aqui, ó. Pronto. O café da manhã ficou aqui no chão. Vou jogar na pia aqui, ó. Depois eu pego. Comer um bagulho, né, mano? Ih, mano. Não, fome não. Fome, fome. Vou matar essa sede aqui também, que o bagulho já dói. Beleza, né, mano? Até que tchau, mano. Ó, os bagulho do Kiju tava tudo aí. Eu falei, mano. Deia ter olhado antes de sair, né, mano? Bom, vamos ver o que eu comprei aqui, que eu não lembro. Aí. Bom, depois eu arrumo. O vídeo era pra mostrar. Eu deixei a geladeira aberta. Deve ter descongelado tudo, né, mano? Tá dando uns lag, mano. Ó. É impressão minha. Só tomar um banho rapidão, e aí a gente dá uma olhada melhor no carro aí. Pronto. Tá bom de banho. Ih, quem tá ligando agora, mano? Vamos lá, mano. Satsuma ficou pronto, rapaziada. Então, no próximo episódio, mano. Uau, que saveiro, chão de nada. Eu quero o meu Satsuma, mano. E é isso aí, mano. Isso aí, ó. A nave. Nova. Foi show de bola, né? Bora lá pros salvos marutos. Perguntas e respostas, mano. Que eu vou dar mais um rolê na nave nova aqui. Que o bagulho tá legal. O bagulho tá louco, mano. Nossa, ficou louco esse povo. Por dentro o bagulho ficou louco, hein, mano. Ripadores. Farol alto. Freio de manos. Falta um somzinho, né, mano? É, não tem som. Ô, mano. Vocês querem saber? Eu vou guardar ele na garagem. Fechar, né, o Habcap. Porque vai chover de novo, mano. E eu não vou sair mais hoje, não. Ah, eu vou tirar o dia de falta aí. Domingo já não valeu, né, mano. Ai, tem que remover de direção aqui. Apagar esses faróis. É, aí, ó. Aqui de dentro dá pra mostrar ele melhor, né, mano. Deixa eu ver. Passei. Deixa eu passar muito pra frente. É, aqui dá. Aqui é melhor, olha aí, ó. Tira aqui o F2, né, mano. É, ó. Carro novo. Vocês podem ver que a grade aqui, ó, não tá mais torta, ó. Então, o mod foi muito bem feito, hein, mano. Esse mod aí tá de parabéns. O mod ficou da hora. Parabéns ao criador. Não sei o nome do cara, mas... Ficou sensacional. Beleza, beleza? Bora pro Salves. Bom, Traus, eu vou ser rápido e ligeiro aqui no... No Salves. Vai ser um negócio meio maroto, porque, ó. São seis e dez da manhã. E, mano, eu tô enrolado hoje, tem sete horas agora. Eu tenho que tá saindo pra resolver um B.O. Então, eu vou ser o mais rápido e breve possível, beleza? Mesmo porque acho que não tem... Tem comentário pra cá, né, mano? Mas vamos que vamos, Delício Souza. Que ele sabe pra você, mano. Tamo junto. Turba Automotivo. Valeu, melhor presente. Alô, mano. Turbão. Feliz aniversário pra você, mano. Muitos anos de vida. Feliz aniversário atrasado, porque eu sei que seu aniversário foi ontem, mano. E é daquele jeito, beleza, mano? Meus parabéns pra você. Tudo de bom e muito FPS nos seus jogos. Demorou. Tamo junto, moleque. Miniplay, aquele salve pra você, mano. Miniplay tá namorando de aliança e tudo, ó. Ah, por isso que tá chovendo no jogo. Tá explicado. Felipe BR ajudou muito pelas dicas. E nada, mano. Tamo junto, né, mano? Delício Souza. Já falei. FJ. Muito top, irmão. Conteúdo bom. Com as brincadeiras que você faz durante o vídeo. Fica excelente. Muito divertido. Obrigado, FJ. Você é sensacional. Tamo junto, mano. Obrigado aí pelo carinho. Sem palavras. O Eleger. O Alemão, você é troll, mano. Sem palavras. Sem palavras pra resumir o que eu sinto por você, mano. Igualmente, Alisson. Você tá aí com a gente desde sempre. Skinner. Tutorial efetivo. Da hora, mano. Obrigado, ô, ô. Cria o canal. Se joga Nutella, é, mano. Tem cara que se joga Nutella. Tem cara que faz isso, né? Piscina de Coca-Cola. E, mano. A pimentadinha pira, né, mano? Mas, tá ligado, né, velho? Os caras, em vez de ajudar, né, mano? Quem tá precisando aí, ó. Em vez de gastar, né, mano? Dois mil contos com Coca-Cola, mano. Compra dois mil contos de ração e sai dando pros cachorros, né? Mas, cada idiota, pior que os caras, os idiotas assim que faz sucesso, né, mano? Vou fazer o quê, né, mano? Tati F, eu tô falando. Ele não curte cabelo azul. Tati, para de ser troll, velho. Já falei. O LBR. Eu deveria te conhecer há mais tempo. Você é um youtuber único, mano. Obrigado, mano. Sem palavras. Mano, o sucesso que eu queria, eu já alcancei faz tempo, mano. Dois mil e seis inscritos, velho. Em menos de três meses de canal, eu não quero mais nada, mano. Na boa, eu nem almejava isso, tá ligado? O canal era mais pro grupo mesmo. Era um canal mais pro grupo do My Summer Car, o Intercar e o bagulho virou, mano. Você é louco, mano. A parte aí, a parte do canal, nem de inscritos, mas a parte de visualizações, a parte de comentários. Isso aí me alegra muito, isso aí alegra meu dia. Tanto que eu tô aqui, ó, seis e dez da manhã e tô fazendo um videozinho porque eu quero voltar à tarde. Vou deixar esse vídeo pra soltar lá pra umas dez da manhã. E, velho, eu quero chegar à tarde com uma pá de comentários de vocês aí. E o bagulho é louco. Rafael, quatro mil e vinte e um, sabe, velho, você é top. Tamo junto, mano. É nóis. Cleiton Silva. Alemão, você é demais, mano. Mano, teu save eu apaguei e baixei de novo porque ele tava muito... Ele tava travando muito. Mas ficou bom que eu ia entrar. Fica com Deus. Mano, às vezes é só você entrar e sair do My Summer Car porque ele tem muito dessas, tá ligado? Principalmente agora em fase de otimização. Se o seu jogo é original, se você viu que o jogo tá meio largado, sai e entra de novo. E se você tiver com o mod do Dustman, mano, tira o mod do Dustman porque deu um BOzinho aí na Steam, mas já tá resolvido. Aí o Flatout já resolveu. Beleza, beleza? Dionísio Souza, você tá virando, mano, comenta aqui, ó. Tá perdendo, o Matheus tá perdendo pra você, mano. Cleiton Silva, vai Alemão Escola. Escola pra youtubers. Da hora. Tamo junto. Felipe BR Gamer, irmã da Salve, melhor canal. Fabrício, cheguei. É nóis, Fabrício, tamo junto. Araiki. Mas Lada, o Lada do último vídeo que é o próximo carro que a gente vai ter é do Araiki. Ele que criou, né? Entra no canal dele aí que o cara, mano, é o pica dos mods, velho. Da hora. O Araiki é um parceiro nosso aí, igual o Flatout, tipo, ó, mano. É um parceirão aí que a gente fez. E os cara é tudo russo, mano. Então, em inglês, os cara é zoado. Então, imagina, né, mano? Os dois aqui, ó. Eu e ele trocando ideia, só sai merda, né, mano? Alemão, qual é aquela parada do vírus do Dushman, mano? É que o cara, velho, o cara é criador de mod, mano. E criador de jogo, o Flatout. E o que ele fez? Pra quem tentou baixar o mod dele, ele instalou, tipo, um plugin onde crasha o seu jogo pirateado, entendeu? Então, mano, pra quem tentou baixar o mod do cara no jogo pirateado, mano, é igual músico, velho. Você vai lá e compra um CD do cara na barraquinha por R$5, o cara vende a R$150, não tem lógica. E hoje em dia, músico, né, mano? Você vai lá e baixa a música do cara pela internet. Mas os caras odeiam pirataria, né, mano? Então, o cara não tá ganhando pra fazer o trabalho dele. É a mesma coisa o Flatout. Eu entendo ele, mas eu acho que não tinha o direito aí de crashar, né? E, pá, mas a parada do vírus é especulação. Eu ainda não olhei direito, né, mano? O que pegou no bagulho da Steam, beleza? Depois eu vou ler o... Eu te mandei até o link aí. Depois eu vou ler com calma, mano. Mas esse domingo aí eu tirei pra mim e fiquei assistindo aí meus seriados. Né, mano? Tô assistindo agora o Demolidor de novo, desde o começo. O atirador já assisti duas vezes, então o bagulho tá daquele momento. Cupim Nerd, aquele momento que eu vejo que o alemão deve ser um parente, hein? Ô, Cupim, a gente é irmão e não sabe, mano. Vou trocar as ideias com o meu pai aí, velho. Quando o meu pai colar aqui eu vou trocar as ideias com ele. Carol Castro, boa alemão, você é meu irmão. Você é meu, mano. Tamo junto. Olha o comentário do Matheus, mano. Alemão, consegui fazer no microfone com fone de celular. Deu certo. Talvez eu comece a fazer lives. Mano, o que é um conselho, velho? Em vez de live, comece a gravar vídeo, mano. Porque senão, depois que você tiver um número legal de inscritos, aí você cria um canal de live, tá ligado? Porque, mano, senão você vai fazer live pra só você, velho. Você vai ficar sozinho. Como eu vejo aí muito canal que tem 100, 200 inscritos. E quando vai fazer live tem duas pessoas assistindo. Mas isso daí é de menos. Se tiver uma pessoa assistindo, tá bom. Eu só tô te dando um toque. Porque primeiro você conquista, né, mano? O povo. Porque nem um e dois você vai ter, né? Criando live, mano. Beleza? Vitor Hugo de Assis, aquele salve pra você. E Lucas 10, aquele salve pra você também. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Porque eu tô mais que atrasado. Vou tomar um banho. Ó, é impressão minha ou a gente tava com menos inscritos agora no... No... Tá, hora. 2107, mano. Sem palavras. Obrigado a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.